Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo do unboxing, vai ser um unboxing top, galera, com esse celular aqui, tá? Desculpa que eu vou ter só essa webcam aqui filmando, eu não vou conseguir ter um celular filmando aqui em cima pra vocês verem o produto mais certo, né? Eu não tenho condição de fazer um vídeo assim, tá pessoal? Tentei arrumar esse celular aqui que eu tenho, mas não dá pra fazer, deixar ele em pé aqui, porque eu não tenho estrutura pra deixar o celular aqui em cima ou pra deixar o celular aqui, eu tenho o tripé, mas não ia ficar bom, ok, galera? Não ia ficar bom mesmo, tá? E ele tá carregando, ainda chegou isso aí, chegou a esse nível, tá carregando o celular, me deixou na mão sem bateria, tá? Mas enfim, vamos tá fazendo aqui o vídeo, eu tô usando ele só pra gravar o áudio, conectado na tomada, então o vídeo não ia dar pra fazer, porque ia atrapalhar com o cabo, ia ficar uma confusão, tá? Mas no próximo unboxing eu vou tentar arrumar isso aí, tá galera? Então vamos começar aqui então o vídeo, já deixa o like e comenta aqui embaixo, e é isso aí, né? Eu tinha ligado ele, eu tinha feito o vídeo já, mas deu erro, daí eu tive que fazer de novo, tá pessoal? Então vamos abrir aqui a caixinha, e como vocês podem ver, eu comprei também a capa dele, né? Eu nem falei o nome do celular, tá? Eu comprei aqui galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, é um Galaxy Note 9, aqui ó, Galaxy Note 9, aí focou, Galaxy Note 9 de 128GB, ele tem 128GB de memória, bom pessoal, ele tem 128GB de memória e de RAM tem 6, ok? Então vai dar pra jogar bastante coisa aí. E aqui o celular já tá ligado, né? Porque eu tinha ligado antes, então vamos pegar ele aqui, como vocês podem ver o celular é bem grande, ó, como que atrasa a câmera, né? Tá pouca luz aqui, aí vocês conseguem ver assim, né? Tá. Tem duas câmeras, normal, né? Aqui o negócio digital, tudo, e aqui embaixo tem uns botãozinhos aqui, vocês não vão conseguir ver porque eu filmo com webcam, filmo com câmera, daí a qualidade não é boa. E aqui tem uma caneta, né? Uma caneta aqui embaixo, tem uma caneta pra gente digitar aqui, né? Ok, então o celular tá aqui, vamos pegar outras coisas que vem na caixinha, aqui a bandeja dele, né? Eu vou deixar tudo aqui, carregador normal, tem aqui o cabo, o fone da AKG, AKG, né? AKG, isso aí. Aqui vem o conector pra gente conectar o USB, né? O pendrive no celular, Type-C, e um conectorzinho no Type-C pra USB normal, né? Então esse aí, dá pra usar um carregador normal, né? Vem aqui os negocinhos do fone, né? As espuminhas dele, e esse aqui é um carregador de perfil da caneta, a gente tem que carregar ela, né? O perfil. Então o principal aqui, galera, do unboxing é mostrar o celular pra vocês, né? Pena que eu não vou poder mostrar certinho aqui com uma câmera aqui em cima, é o que eu tô pretendendo fazer, mas não consegui fazer isso aí, ok? Então vamos deixar, aqui dentro daí vem o manual, as coisas normais, né, pessoal? Vamos deixar ele aqui, e vamos tirar aqui o plásticozinho, né? O plástico de trás não vou tirar, tá, pessoal? Só que eu tenho medo de riscar ele, tá? Ô, tiro. Ah, daí eu boto a capa, então eu tiro daí. Então, tirar aqui, ó, tiremos. Tem que tirar porque não dá pra gente ver por causa disso aqui, ó. Tá, caiu. Por causa disso aqui que é preço, senão eu ia deixar, tá, pessoal? Eu ia deixar, muita gente não gosta. Então vamos ver aqui o que que tem. Ó, pessoal, ó, iniciar. Bom, pessoal, então vem aqui, ó, o botão iniciar, né? Vamos tá iniciando aqui o celular. Tem que botar um chip, depois eu vou botar o chip desse meu celular, né, né, desse meu celular. Vamos conectar aqui o Wi-Fi, né? Deixa eu botar aqui a senha. Até eu me acostumar com o teclado da Samsung vai demorar um pouquinho, hein? Já veio com carga. Ó, vou mostrar pra vocês quanto que veio de carga. Vai focar 63%, hein? Veio cheia a bateria, muito bom. Próximo. Bom, pessoal, vamos botar aqui os de acordo, né, li com os... Li e concordo com todos os itens e não sei o que lado acima, né? Verificando atualizações, fazer o login. Eu vou fazer o login depois com o meu canal, né? Então eu vou fazer depois, pular. Dá até e hora, tá certo? Tomara que eu consiga enviar esse vídeo aqui hoje mesmo, né? Já é 3 e... já é 4 horas aí, pessoal. Vamos ver se consigo já enviar o vídeo, né? Eu queria fazer um vídeo mais produzido com câmera aqui em cima, né, pra vocês verem de cima, né? Mas eu não consegui. Vou botar aqui o nome do usuário. Testar o próximo. Próximo. Eu vou fazer aqui uma senha de desenho, né? Próximo. Negócio de íris, eu não vou fazer. Toques finais. Vamos ver aqui. Pular. Pular. O seu aparelho é antigo. Não sei como que funciona, mas eu não vou estourar nada. Não preciso. Finalizar. Tudo pronto. Vamos ver com vocês aí. Ele iniciando. Iniciou. Olha só, pessoal. Iniciou o celular. Já veio a notificação aqui, né? Bom, falando aí, se o pessoal da Samsung estão assistindo o vídeo, eu acho que estão, né? Valeu, tamo junto sempre aí. O celular tinha que ser bem mais arredondado, né? Ó, ele é um pouquinho, mas tinha que ser um pouquinho mais, né? Mas é isso aí. Vocês podem ver aí, funcionando de boa o celular. Tela Edge, igual do S8, né? E é isso aí, pessoal. Os aplicativos, o normal, tudo, né? O YouTube, depois eu vou estar botando o meu chip, né? Eu não sei como é que tem sinal... SINAL! Eu não sei como é que tem sinal de chip aqui, se não tem. Mas, enfim, eu vou deixar atualizando os aplicativos, né? Os aplicativos estão atualizando, tudo certinho aí. Então é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Eu até estou pensando em fazer outro unboxing bem mais detalhado. Eu acho que eu vou fazer com esse celular aqui. Eu vou fazer um vídeo que nem um mês de experiência com ele, né? O que eu achei é bem mais fácil de mexer, tudo, né, pessoal? Então eu vou fazer o segundo vídeo. Daí eu vou tentar botar o celular gravando aqui em cima para vocês verem, tá? Esse aí eu não consegui, porque aqui na Colônia eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer, tá, pessoal? Isso aí, tá? Mas, enfim, muito obrigado mesmo que assistiu o vídeo, pessoal. Eu vou estar fazendo o segundo vídeo, falando aí o que eu achei dele e mostrando bem mais com detalhe, tá? Então, fique ligado aqui no canal, se inscreva aí. Eu estou postando algumas histórias aí no meu canal. Então passem lá, depois de comunidade, ok? Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos sempre. O celular aí está funcionando, está atualizando os aplicativos. Depois que eu instalar tudo, deixar ele novinho e eu mexer um pouco nele, testar a câmera, tudo, né? Eu vou estar testando a câmera, mostrando para vocês aí as filmagens, as fotos que eu bati, tá? Eu gosto muito de bater foto. Daí eu vou fazer o segundo review, tá? Isso aqui é o primeiro review, tá, pessoal? Eu vou botar no título. Eu não pensei em fazer isso aí no início, né? Do vídeo aqui. Então, segundo vídeo, daí vai ser bem mais detalhado sobre o meu celular novo, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos sempre. Comenta aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam do vídeo. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e comenta. Estamos juntos sempre. Fui. Tchau, pessoal. Ah, pessoal, já estava me esquecendo, hein? Deixa o like aqui no vídeo. Deixa o like. Assim daí eu vou ver se vocês curtiram o vídeo ou não, tá? Deixa o like. Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.